bora dar uma volta então à noite vou ver como é que fica aqui pipa à noite isso aqui é um pastel que eu ainda vim comer antes de ir embora viu eu tô com vontade de comer pastelzinho olha o que tem de gente isso porque ainda é cedo né é cedo acho que umas oito e meia agora imagine a medida em que foi passando aí tá mais tarde oi gente boa tarde boa noite né pra mim é boa noite pra vocês é boa tarde que eu posso sempre cinco horas né bom pra não dizer que eu sou chata né gente assumindo que eu sou um pouquinho chata assim talvez meio esquisita até vou dar uma volta à noite aqui em pipa né tem um barzinho aqui que eu vi que tem uma boa recomendação vou ali tomar um drink vou filmar pra vocês à noite aqui tá bem movimentado já apesar que ainda é cedo são oito horas da noite e já tem bastante gente na rua vou mostrar pra vocês vou tomar mais um drinquezinho lá e vou voltar pra casa tá uma noite super gostosa fresquinha e bem agradável aí gente que eu ia falar pra vocês é que a minha impressão aqui de pipa já mudou depois do passeio do barco acabei ficando olha isso depois do passeio do barco acabei me animando um pouquinho mais e achei que a cidade realmente é um charme só ela é um pouco assim não é o meu costume né eu não sou acostumada com tanto agito desse jeito aqui mas é uma cidade bem gostosa assim vale a pena quem gosta de lugar agitado vir pra cá que vai gostar assim sabe o primeiro dia eu achei ruim primeira passada ali na praia também tive uma má impressão mas agora eu até que tô gostando viu cheque é uma cidade bem gostosinha sozinha assim é só de acostumar né gente eu acabei que ele fica mais sozinha assim acaba que quando tem muita gente acaba não gostando muito mas é bom sim eu vou filmar pra vocês verem vamos lá tomar um drink e ver aí o que que tem de bonitinho a noite aqui em pipa tá uma lojinha de artesanato aqui bonitinho as coisinhas de pipa dá uma volta aqui eu tinha marcado um passeio de quadriciclo sabe mas acabei desmarcando porque ai que lindo lindo enorme né acabei desistindo porque uma eu não sabia se eu ia ficar aqui ou não se eu ia embora as lojas elas abrem à noite aqui ó que engraçado durante o dia tem umas que dão fechado então gente eu não sabia se eu ia estar aqui se eu ia embora porque eu tinha falado que eu queria ir embora né e acabei desmarcando eu passei de quadriciclo e outra também que eu não sei dirigir não é ele é meio que parecido com moto tenho carta de moto também mas vai saber né se eu ia saber dirigir o negócio agora eu tô primeiro vendo umas aulas na internet pra ver como é que dirige e aí na próxima cidade que tiver quadriciclo daí eu vejo um passeio pra fazer também aqui achei um pouco caro tenho visto aí por 120 aqui tava 180 acabei que não vou fazer com ele não bom vamos dar mais uma passada por ali hoje diz que tá bem tranquilo aqui imagina como é que tá isso daqui quando tem bastante gente né o que que eu ia falar pra vocês é chama why why to bar alguma coisa assim é o lugar que eu quero ir aqui que eu almocei hoje ó que eu gostei que eu mostrei pra vocês que eu comi um executivo bem gostoso vamos entrar nessa rua aqui pra ver isso aqui é a rua de bar ó bela pizza não quero comer eu quero só tomar um drinks drink drinks ai gente é bom viver né meu deus do céu bom demais ó carro de polícia mas se bem que apesar de ter carro de polícia assim tô me sentindo bem segura aqui porque é uma cidade mais turística mesmo né gente já natal eu não sinto segurança de andar assim tranquila não agora aqui tô gostando ó tudo com musiquinha ao vivo ó gostoso a noite em pipas olha gente tem uma mão ali que eu não tinha visto de durante o dia esse homem que praça do pescador ali também gente queria achar o barzinho será que tal bar quintal quero quintal quero tomar rua da tica aqui rua da mata vamos ver ó que a gente ó que a gente ó que a gente ah não acho que é ali naquela subida ali que é o par quatro horas ui fios é uma cidade bem tropical né gente caribe brasileiro o problema de como se montarada de gente aqui é que você senta no lugar vai ser atendido só vai ser atendido só vai ser atendido só depois de uma hora esse quadriciclo aqui que eu queria fazer o passeio gente mas não sei dirigir ele ainda acho que é aqui nessa rua aqui que tem o bar ó vamos subir aqui pra ver subir era um ano lá falaram também o 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